BNDES aprova financiamento para a construção de 10 parques eólicos na metade sul do estado. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Gênero. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Governador, o que fez com que o Rio Grande do Sul se voltasse à produção de energia limpa? Em primeiro lugar, nós temos um regime de eventos muito favorável aqui no estado, em determinadas regiões, no sul do estado, por exemplo. Segundo, no futuro, a energia fóssil vai perdendo a capacidade de resposta, embora hoje seja a matriz dominante para a produção de energia através do petróleo, através da extração do petróleo. Terceiro, ambientalmente, a produção de energia de mais qualidade que tem, porque evita a poluição através do gás carbônico, que é emitido pela produção de energia fóssil, de energia originária do petróleo. E, terceiro lugar, porque no futuro a energia eólica e outras fontes energéticas deverão ser dominantes em todo o planeta em função da questão da sustentabilidade. E, portanto, o combate ao aquecimento global, que é uma das questões que toda a humanidade tem que enfrentar. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos dando, na minha opinião, um exemplo. Governador, os parques eólicos ali de Osório, que estão operando a todo vapor, eles são considerados os maiores da América Latina. É, o parque eólico de Osório é o maior da América Latina. Agora, qual foi o valor do investimento e qual a capacidade de produção desses parques? Atualmente, os parques eólicos de Osório, eles produzem uma energia capaz de abastecer 650 mil pessoas. Portanto, mais ou menos a metade da população de Porto Alegre. E eles também cumpriram uma série de medidas compensatórias para poder instalar as suas estruturas de produção de energia. Que são gigantescas. É gigantesca monitorar os lagos e as lagoas da região, do ponto de vista ambiental, ingestir na estação de tratamento de esgotos lá, que foi praticamente restaurada com recursos originários dessas compensações. E isso foi uma relação público-privada de alto nível, porque abriu um caminho para o Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul está sendo procurado por várias empresas de todo o mundo, buscando lugares adequados, em função do regime de eventos, para instalar esses parques de produção de energia, que nós estamos estimulando e faz parte da nossa política de desenvolvimento aqui no Estado. Na verdade, está atraindo novos investimentos nessa área para o Estado. Recentemente, nós temos aí a notícia de investimento de quase um bilhão de reais. Um bilhão de reais, sendo que 64%, 65% vem do BNDES e o resto vem do BRDE, que é uma agência de desenvolvimento, financiamento de desenvolvimento do governo do Estado. Esse investimento que o senhor fala, na verdade, é para a construção de 10 novos parques eólicos na metade sul do Estado. Exatamente. Nós vamos ter, aí na região de Santa Vitória do Palmar, por exemplo, um novo, já tem um novo eixo, um novo polo de produção de energia eólica. E tem outras cidades que estão fazendo levantamento, isso é prévio a qualquer definição de investimento, é você fazer uma avaliação do regime de eventos, para ver se o vento tem sustentabilidade durante o ano e, evidentemente, daí possa ter capacidade de resposta para o investimento que vai ser feito e, portanto, para atingir a finalidade de abastecer a região. E o Rio Grande do Sul tem essas características. Nós temos uma costa aberta, temos um sul com um regime de ventos extraordinário e nós estamos apostando muito nessa produção e fazer do Rio Grande do Sul um exemplo para todo o país. Pois é, isso mesmo, governador. Eu gostaria de concluir aqui, fazendo a seguinte pergunta. Com esses investimentos que estão sendo feitos, o Rio Grande do Sul se encaminha para ser um Estado de referência na área da produção de energia eólica? Sim. Isso, evidentemente, que tem o Nordeste também, que tem uma boa possibilidade de investimento nessa área, também em função do regime de eventos. Mas no Rio Grande do Sul tem uma particularidade, que é o desenvolvimento da metade sul, hoje está exigindo novas fontes de produção de energia. E essas novas fontes de produção de energia, elas não só ajudam a fazer a cobertura de novas regiões que estão sendo integradas no desenvolvimento econômico do Estado, como também estabelecem este regime de investimentos, a criação de empregos locais. Por exemplo, esses investimentos próximos que virão agora, com esse recurso do BNDES e do BRDE, vão criar quase 5 mil empregos nas regiões. Nessa região de Santa Vitória do Palmar e outras regiões, no litoral sul do Estado, onde estão sendo feitos investimentos dessa natureza. E que era uma região carente de empregos. Carente de empregos, com dificuldades na distribuição de energia, e que hoje constitui mais solução do que problema. A metade sul do Estado não é mais uma região deserdada. Ela tem fornecimento de energia, estamos melhorando a distribuição, tem investimentos na área industrial, e o polo naval é um eixo de desenvolvimento extraordinário lá da metade sul. Governador Tarso Genro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, até a próxima. O programa Martiando com o Governador volta na próxima semana.